Essa é a loja da SPTV aqui no Ipiranga, uma loja que eles estão experimentando algo novo, né? Vocês estão começando nessa loja aqui, uma rede que já existe há 16 anos no mercado, assistência técnica para eletrônicos, nacionais importados, você que tem seu fax aí com problema, traga para o pessoal da SPTV, são 22 lojas em São Paulo. E nessa loja aqui do Ipiranga, eles também comercializam eletrônicos, vocês compram, vendem e até fazem a troca, né? E trocamos também, exatamente, nós trocamos produtos eletroeletrônicos. Se você tem o seu usado, você traz que ele vale dinheiro na SPTV. Muito bem, agora, você que tem aquele museu em casa, é melhor deixar ele para relíquia mesmo, né? É, aparelho muito antigo não é possível. Então, eles não comercializam alguns produtos, tá gente? É bom a gente frisar isso. Agora, uma promoção, eles estão fazendo duas vezes, vocês aceitam cartão de crédito também? Não trabalhamos cartão de crédito, mas nós facilitamos o pagamento. Facilita o pagamento, é só chegar aqui e conversar, certo Luiz? Exato. A linha de nacionais importados você vai encontrar aqui em som, em vídeo, e tem uma promoção muito boa nessa semana da JVC. Olha só, esse equipamento para seis CDs? Seis mais um CD. Olha, então são sete, você tem aí a MFM, deck, controle remoto, JVC com som balinha, né? Muito bom. Branco, olha, tá bonitinho esse equipamento. Você pode comprar aqui na SPTV por quanto, Luiz? Esse aparelho, o preço dele normal é R$ 729, para o Shop Tour R$ 680. R$ 680, que ele ainda divide em duas vezes para você. E essa compacta aqui da JVC, VHS, visor colorido, tá? R$ 140 vezes 1, preço normal R$ 1.380, preço Shop Tour R$ 1.290. R$ 1.290 e você ganha a maletinha aí de brinde do pessoal da SPTV. Então aproveite nessa semana a promoção que vai até sexta ou final do estoque. A linha de usados também com um bom preço. Segunda, sexta, das 9h às 20h, sábado, das 9h às 18h, domingo também, né? Exatamente. Aqui na Silva, Boiano, 1570, no Ipiranga, telefone qual é, Luiz? 6914-7666. Grupo SPTV, aproveite.